Uma das coisas que fica muito clara nesses últimos anos é que a gente vem perdendo muitas áreas naturais. E com isso a gente vem perdendo algumas coisas muito essenciais. No vídeo de hoje eu vou falar com você por que é necessário a gente restaurar essas áreas naturais. Olá, tudo bem? Bem, desde a Revolução Industrial a gente teve uma chave de virada e cada vez mais o ser humano começou a degradar o meio ambiente. Aumentou os problemas ambientais e a velocidade desses problemas ambientais. A resiliência e a resistência do meio ambiente se tornaram cada vez mais instáveis. E a partir do século XX a gente teve bastante discussões em torno desse tema. Em torno de uma preocupação em mudar esse cenário porque era mais que urgente. E o ponto chave de combater esse cenário realmente era contrapor a perda dos serviços ambientais. Ou também chamados de serviços ecossistêmicos. Quando eu falo de serviços ambientais eu estou falando de diferentes tipos de benefícios que nós humanos tiramos da natureza. E esses benefícios são fornecidos pelos ecossistemas e eles podem ser de diferentes tipos. Como por exemplo, ter uma qualidade de vida melhor, ter um ambiente com qualidade, a gente ter benefícios econômicos, benefícios de alimentação. Ou seja, todos esses serviços eles são de diferentes ordens. Em 2005, durante a avaliação ecossistêmica do milênio feito pela ONU, esses serviços ambientais foram classificados em diferentes categorias. A gente tem aí os serviços de regulação. Eles regulam condições naturais, como por exemplo a condição climática, de doenças, biológica, danos naturais, regulação e purificação da água e polinização. Também tem os serviços de provisão, também chamados aí de abastecimento. Eles regulam os produtos obtidos da natureza. Então a gente está falando aí de alimentos, água, madeira, todos os recursos naturais. A gente também tem os serviços culturais, que regulam benefícios obtidos da interação com a natureza. Portanto, a gente está falando aí de ecoturismo, recreação, parte espiritual e religiosa. Também tem o estético, inspirador, educacional. E por fim, a gente tem os serviços de suporte, que eles trazem benefícios que contribuem para outros serviços. Um exemplo disso é a formação do solo e a produção do oxigênio, ciclagem de nutrientes e produção primária. Portanto, quando a gente fala de serviços ambientais e pensa em todos esses problemas, é fundamental a gente trabalhar com restauração. Porque caso contrário, a gente está colocando todos esses serviços em perigo. E aí é fundamental a gente entender que todas as nossas ações podem trazer consequências para o ecossistema. Essas consequências são perturbações efetuadas por nós humanos, que podem aí desregular todo esse ecossistema e gerar um efeito cascata. Então vamos pensar no caso de uma floresta. Quando a gente destrói ela, a gente vai estar aí sumindo com polinizadores e causando, afetando também as mudanças climáticas. Se a gente pensar nesse tipo de questão, a gente vai estar afetando os serviços de suporte e também os serviços de regulação. Consequentemente, a gente vai estar afetando os serviços também de provisão. Consequentemente, a gente vê que tudo isso gera um efeito cascata no ecossistema e nos serviços ambientais. Esse tema de restauração, perda de serviços ambientais, ele é tão importante que ele está em muitas legislações. Os pagamentos por serviços ambientais é um grande exemplo disso. O pagamento por serviço ambiental, também chamado de PSA, nada mais é do que um pagamento oferecido para aquelas pessoas pessoas que realizam um serviço ambiental ou garantem que um serviço ambiental seja preservado dentro de uma área que ele possui. Ou seja, é um mecanismo de conservação e também de restauração. Um outro mecanismo também é o compromisso empresarial brasileiro para a biodiversidade, que tem o intuito de mostrar a importância para as empresas quanto à biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, de forma que elas investam em ações para garantir que esses continuem funcionando. Portanto, quando a gente fala de restaurar ambientes, a gente não está falando simplesmente de restaurar por restaurar. A gente está falando de restaurar para garantir que esses serviços ecossistêmicos ou ambientais continuem funcionando e, consequentemente, os benefícios que recebemos deles continuem. A gente sabe que se houver alterações, não houver restauração, a gente vai ser muito prejudicado. E, consequentemente, todos esses serviços vão ser perdidos. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, a gente tem uma palestra com a Marina Oliveira, onde ela fala sobre a importância da restauração florestal, assim como explica o que é esse processo. Ela está disponível no link que está aqui embaixo, você pode conferir mais detalhes, conferir um trechinho dessa palestra também. Aproveita que é um material de muita qualidade. Então, por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês têm sugestões de tema, coloque aqui nos comentários. Responde aí, por exemplo, se você já conhecia os serviços ambientais, sabia da importância dos serviços ambientais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!